Olá, meu nome é William Douglas, eu sou juiz federal, professor, escritor, toda quarta-feira, ou quase toda quarta-feira eu estou aqui com o vídeo da camisa, quando às vezes fica meio apertada essa vida de juiz, palestrante, de viagem, ser pai, ser marido, ser filho, mas estamos aqui para falar de uma coisa que também tem a ver com isso tudo, estou com a camisa liberdade, liberdade é uma palavra que todo mundo gosta, liberdade é uma coisa que todo mundo quer, e o tema de hoje é exatamente liberdade, tenho aqui uma ideia de pegar uma bicicleta, sair naquela visão romântica, passeando pelo mundo, de preferência num bosque ou numa praia bonita. A questão é, o que você faz para ter mais liberdade, o que você faz com a sua liberdade e o que você faz em relação à liberdade dos outros. Se você está estudando para concurso, se você está fazendo uma faculdade, se você está querendo melhorar profissionalmente, esse teu esforço vai te trazer mais liberdade. Então quando você se sentir amarrado e preso numa cadeira na frente de um livro, ou com um extenso cronograma de trabalho, com extenso programa de estudo, eu quero te dizer, como já disse o poeta Renato Russo, que disciplina é liberdade, essa frase na verdade é uma citação que ele faz, que vem, já li isso também em textos budistas, o fato é que de fato disciplina traz liberdade. E se você está tendo dificuldade de ter disciplina, eu quero dizer que você vai ter menos liberdade como consequência da sua falta de disciplina. Porque à medida que você vai se disciplinando, você consegue organizar o seu tempo, administrar melhor o seu tempo e encontrar tempo para fazer as coisas, você acaba se tornando mais livre. E quando você melhora profissionalmente, quando você passa no concurso, você vai ter mais liberdade, a liberdade que o sucesso traz, que o dinheiro traz, que as condições que você vai criar vão trazer para você. Então se você está sentindo pouca liberdade, eu quero te dizer que vale a pena investir numa liberdade que vem lá para frente. E você não pode esquecer que você, ao decidir fazer um concurso, ao decidir fazer uma faculdade, uma pós, um mestrado, ao decidir buscar sua carteira do AB, é o que for, você exerceu a sua liberdade. Então você não pode esquecer que essa parte aparentemente chata e rotineira é consequência de uma escolha que você fez dentro dos seus planos. Então eu queria te estimular a pensar na disciplina como uma fonte de liberdade, como uma coisa boa e como algo que vai te trazer mais resultado. Não poderia deixar de, nesse tema, mencionar que a sua liberdade esbarra, termina, tem como fronteira o direito do outro. Então nunca use a sua liberdade de uma forma irresponsável, não pratique abuso de direito, procure respeitar o espaço dos outros. Procure dar liberdade às pessoas de serem o que são. Dê liberdade a quem está ao seu redor de ser o que ele é, respeite as decisões do outro, desde as escolhas profissionais, isso passa também pelas escolhas religiosas, isso passa também pela questão da opção sexual, você tem que respeitar o próximo. E se você fizer isso, você vai estar merecendo mais a liberdade. Voltaire já dizia, eu posso não concordar com nada do que você diz, mas eu morreria pelo seu direito de dizer o que você está dizendo. Eu acho que quando a gente fala de liberdade, a gente quer muita liberdade para a gente e esquece que a nossa liberdade tem um custo, então você tem que investir nela e que a nossa liberdade tem um contraponto que é a liberdade do outro. Use a sua liberdade para o bem, use bem a sua liberdade e trabalhe para cada vez você ser uma pessoa mais livre e fazer as suas escolhas. Esse é o meu voto, é o meu abraço e é a conversa que eu queria ter hoje contigo aqui rapidamente para falar de mais uma camisa. Um grande abraço para todo mundo.